Fala, pessoal! Vamos a mais exercício de cálculo, volume 2, de James Stewart, seção 15.7, exercício número 19. Vamos enunciado! Use a integral tripla para determinar o volume do sólido dado, o tetraedro limitado pelos planos coordenados e pelo plano 2x mais y mais z igual a 4. Bom, o objetivo é calcular o volume do sólido por integral tripla. Para calcular o volume por integral tripla, vamos ter que volume é igual a integral tripla em uma região do espaço E, integral dv. Então, a gente precisa encontrar os limites de integração, que vai ser a região dada pelo sólido E. Quem é esse meu sólido E? Ele é formado pelo tetraedro. A gente tem os planos coordenados. Quem são os planos coordenados? A gente tem o x igual a zero, o y igual a zero e o z igual a zero. Além de ter esse plano aqui, 2x mais y mais z igual a 4. Bom, para resolver esse problema, a gente pode fazer a integral tripla do tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Mas, para facilitar a visualização, vamos fazer o esboço do sólido. Então, representar aí o eixo z, aqui o eixo y, e aqui o eixo x. Então, temos aí x, y e z. Para representar esse plano aqui, a gente vai zerando a cada duas variáveis. Então, vamos zerar o z e o y, vai ficar 2x igual a 4, ou seja, 4 dividido por 2, o x vale 2. Então, vamos vir aqui e vou marcar um ponto, onde x vale 2. Agora, eu vou zerar o x e vou zerar o z. Então, vai ficar y igual a 4. Vamos vir aqui e vou marcar o y igual a 4. E se eu zerar o x e o y, eu vou ter z igual a 4. Então, eu vou vir aqui e vou marcar o z igual a 4. Como é limitado pelos planos coordenados, a gente fecha aqui, ligando esses pontos. A gente vai ter o plano que está inclinado. Esse é o plano dado por 2x mais y mais z igual a 4. Fechando ali, a gente tem os planos coordenados. Aquele plano é quando o x é igual a 0, está no plano y, z. Ali seria o x igual a 0. Aqui, com o eixo z e fechando o eixo x aqui, a gente tem esse plano, que seria o y igual a 0. E aqui embaixo, no plano x e y, fechando, a gente tem o z igual a 0. Então, a gente tem aí, para calcular dos três tipos, como eu falei, vou escolher fazer a integral do tipo 1. Do tipo 1 é quando eu integro primeiramente em relação a z. Então, se eu for integrar em relação a z, eu vou isolar o z nessa equação e vou ter que é 4 menos 2x menos y. Então, o limite de z varia de 0 aqui desse plano de baixo, z igual a 0, até esse plano aqui, que é o 4 menos 2x menos y. Então, se eu realizasse aqui a integral primeiramente em relação ao y, poderia isolar aqui, ia ser de y igual a 0 até esse plano, isolando o y. Ou em relação a x primeiro, que seria de x igual a 0, até isolando o x nessa equação. Eu escolhi em relação a z, então, eu tenho agora a minha região de integração para achar os outros limites. Vamos fazer aqui embaixo, para facilitar aí a visualização. Então, a gente tem aí o x e o y, né? A gente marca os pontos. A gente tem aqui para o y o 4. Vou marcar aqui o 4. E para o x o 2. Então, a gente tem aqui esse triângulo formado aqui por x igual a 0 e y igual a 0. Então, aqui seria o x igual a 0. Aqui, y igual a 0. Aqui, na região D, eu posso fazer a integral do tipo 1 ou tipo 2, integral dupla, né? Eu vou fazer em relação a y, então, eu isolo o y na equação. Mas quem é essa reta? É a intersecção desse plano com esse plano. É quando eu igualo esses daqui. Então, essa reta é o 4 menos 2x menos y igual a 0. É a intersecção desse plano z com esse plano z. Então, se eu isolar o y aqui, eu tenho que é y igual a 4 menos 2x. Então, eu vou fazer o limite de y primeiro, que está de 0 até a reta, de 0 até a reta. Então, 0 a 4 menos 2x. E o limite constante vai ser de x, que varia aqui de 0 até esse ponto aqui, que é o x igual a 2. Então, vamos poder calcular o volume como sendo igual. Então, integral tripla, aqui vem o limite de x primeiro, de 0 a 2. Depois, o limite de y, de 0 a 4 menos 2x, que é o limite em função de uma variável. E depois vem o terceiro limite, que é o de z, que é em função de duas variáveis. 4 menos 2x menos y. A variação é de 0 até esse plano. Aí, o primeiro diferencial é desse limite, que é de z. O segundo diferencial é desse limite, que é de y. E o último, o limite constante, é em relação a x. Então, podemos calcular o volume como sendo integral de 0 a 2. Aí, vamos ter integral de 0 a 4 menos 2x. Vamos realizar, primeiramente, a integral aqui de dentro, em relação a z. A integral de dz vai da z, que varia dos limites de 0 a 4 menos 2x menos y. Depois, aí, vamos fazer a integral em dy e depois de x. Então, vamos ter volume igual a integral de 0 a 2, integral de 0 a 4 menos 2x. Substituindo os limites, fica o superior menos o inferior. O inferior é 0, então, só o superior, que é 4 menos 2x menos y. Tudo isso daí, integral em dy e depois de x. Então, agora, vamos realizar a próxima integral, que é em relação a y. Então, vamos ter volume igual a integral de 0 a 2. Aí, vamos ter a integral... Aqui, a gente pode colocar junto esses dois termos, que são constantes em relação a y. Então, eu vou colocar entre parênteses, 4 menos 2x. A integral desse termo em relação a y, da y. Aí, menos a integral do y, y² sobre 2, que variam dos limites de 0 a 4 menos 2x. Depois de tudo isso daí, eu vou fazer a integral em dx. Então, eu vou ter volume igual a integral de 0 a 2. Aí, 4 menos 2x copia. Onde eu tinha o y, eu vou trocar por 4 menos 2x, que é o limite superior. Então, aqui fica 4 menos 2x. E aqui fica menos... Aí, 4 menos 2x, onde era o y² sobre 2. Aqui, fecha, fecha a integral em dx. Então, a gente pode escrever que o volume é igual a integral de 0 a 2. Aqui, a gente tem 4 menos 2x vezes 4 menos 2x. Esse termo aqui fica 4 menos 2x². Mesma base, somos expoentes. 4 menos 2x², 1 inteiro menos 1,5 aqui, fica 1,5. Fica 4 menos 2x² sobre 2. Isso daí em dx. Para facilitar a integral em relação a x, a gente pode aplicar uma substituição aqui. Ou abre esse termo aqui e integra em relação a x. Eu vou fazer a substituição, então, eu vou chamar de 1. U é igual a 4 menos 2x. Aí, eu vou derivar desse lado da du. Deriva desse lado, fica menos 2dx. Derivada de 4 é 0. Derivada de menos 2x, menos 2, que multiplica o diferencial dx. Aqui, eu tenho o diferencial dx. Então, eu vou jogar o menos para aquele lado. E o 2, eu vou ter aí, que é igual a dx. Esse sinal de menos passa dividindo com 2. Então, fica mais com menos, permanece menos ali. E, além disso, eu posso trocar os limites de integração já também. Então, eu tinha x igual a 0. Eu vou ter que u é igual a 4 menos 2 vezes 0. Fica u igual a 4. E para x igual a 2, eu vou ter que u é igual a 4 menos 2 vezes 2, que dá 4. 4 menos 4, que é 0. Então, eu vou ter que o volume é igual a integral. Os novos limites de integração vai de 4. Ou seja, onde era 0, eu vou trocar por 4. E onde era 2, eu vou trocar por 0. Aí, eu vou ter... Eu tinha meio aqui, eu vou copiar esse meio. Aí, eu tenho ali u², que estava dentro do parênteses, para ver que é o quadrado. E onde era o dx, eu vou trocar por menos du sobre 2. Então, essa integral ficou mais simples para a gente fazer. Eu vou ter volume igual a aqui, o menos, e esse 2 vezes 2, que dá 4, menos 1 quarto sai, né? E está aqui dividindo. Aí, eu vou ter integral de 4 até 0 de u² du. Ou seja, volume é igual a menos 1 quarto. A integral de u² fica u³ sobre 3, que varia de 4 a 0. Então, a gente vai ter volume igual a menos 1 sobre 12 avos, o 4 vezes 3. Aí, a gente vai ter o 0 ao cubo, limite superior, menos o limite inferior, que é o 4 ao cubo. Então, aí, vamos ter o volume igual o 4 ao cubo, fica 64, aqui menos 64. Esse menos com menos fica mais. E aqui, sobre 12, né? Que dava para simplificar por 4, né? Já antes. Aí, aqui fica 16, e aqui fica 3. A gente poderia ter simplificado aqui, né? Por 4, ficava 4 ao quadrado aqui. Simplificava aqui, já ficava 3. Fizemos aí o contrário, mas tudo bem, chegamos na resposta. Em unidade de volume, é o volume desse tetraedro. Bom, espero que tenham gostado da resolução. E eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!